Pessoal, esse é um vídeo de agradecimento aos 200 inscritos que a gente conseguiu no nosso canal lá do Youtube. Daqui a pouquinho eu acho que a gente vai estar perdendo 300, eu vou fazer um vídeo também. E pessoal, é complicado você conseguir hoje em dia seguidores, porque assim, querendo ou não, tem muita concorrência no Youtube. Independente do que você for fazer, tem muita gente hoje no Youtube fazendo as coisas. Deixa eu só ligar o ventilador aqui pra nós conversar. E é muito complicado hoje você conseguir, assim, 200, 300, 400 inscritos. Ah não, mas tem um milhão de gente na internet, tem? Mas cara, pra quem tá começando, é muito foda, é igual a loja. Tipo, você monta uma loja e no começo você vende uma peça por dia. Depois que você consegue encher seu público, fica muito mais fácil, você vende pelo menos 30, 40 peças por dia. Então, pessoal, agradeço vocês muito mesmo. Espero que a gente consiga criar conteúdo pra vocês. O que eu quero é que eu crie conteúdo, que eu tenha, as minhas ideias passem aqui nesse canal. E que vocês aprendam um pouco comigo, aprendam um pouco as minhas ideias. Às vezes eu tô pensando em um jeito, vocês pensam de outro. Mas o que eu quero mesmo é que todas as ideias que eu tenho, tudo que eu faço pra ganhar dinheiro, vocês também façam e façam melhor que eu e ganhem muito mais dinheiro do que eu. Sejam multimilionários, bilionários e mudem totalmente de vida. Pra quem não começou, a minha dica é comece. Eu comecei no YouTube, eu tô feliz com uns 200 inscritos, cara. Às vezes você tem mil, você tá infeliz. É só ter consistência que você vai longe. Esse é o segredo, esse é a verdade. Tenha consistência. Tanto no seu negócio, na sua vida, no YouTube, pra você ficar rico. Tenha consistência em investir seu dinheiro. Quanto mais você investe, mais dinheiro você rende. Um real rende dois, dois reais rende quatro, quatro rende oito. Nessa época parece pouco. Parece pouco, pô, render oito reais no mês? Pô, que pouquinho. Pra quando você tem lá um milhão rendendo duzentos mil, imagine. Então, invista seu dinheiro, faça ele render e não pare. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado. Você vê que as coisas estão indo muito devagar. Você precisa logo desse negócio. Porém, é melhor às vezes demorar cinco anos e você, lá no final você conseguir, do que demorar vinte e cinco anos e você tem que... Vinte e cinco não, trinta, trinta e cinco anos, quarenta anos. Tem que depender da aposentadoria. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um abraço pra todo mundo. E daqui a pouco o vídeo é de trezentos inscritos que a gente tá subindo mega rápido aí, hein? Tá indo sim inscritos por dia. Beleza? Valeu, pessoal. E não se esquece, se inscreve no nosso canal e acesse nosso site que tem vários cursos pra você lá. Beleza? Valeu!